Jota Jamis, áudio e vídeo Vou te convidar para dançar esse pó, dançar esse pó Desse jeito coladinho Bem coladinho com você Vai desse jeito coladinho Fazendo loucuras com a galera de Matheus Olímpio Que ele abraça Vem dançar esse pó Vem dança comigo, vem Vem dança comigo, vem Vem dançar esse pó Vou te convidar para dançar esse pó Dançar esse pó Vou te convidar para dançar esse pó Dançar esse pó Vou te convidar para dançar esse pó Dançar esse pó Vou te convidar rocha Vem dançar esse pó 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 Vou te convidar para dançar esforró, dançar esforró Desse jeito coladinho, bem coladinho com você Mas desse jeito coladinho, fazendo loucuras com você Vem dançar comigo, vem, vem dançar este forró Vou te convidar para dançar esforró, dançar esforró Vou te convidar para dançar esforró, dançar esforró Vou te convidar para dançar esforró, dançar esforró Meu amigo Douglas, arrocha, cadê a Ivone? Olha, está ali, aquele abraço Equipe, Abidoral Melo, assim é bom que o alô é para todo mundo Não é meu Neto Magalhães Vai Bora, juradinho Vai, vai Taca o pão, pica o pão dos teclas Jota Jamis, áudio e vídeo Ó, rosão, morena Arrocha Vai, vai, vai Nega, castiga essa mulher, nega Encarga até embaixo Chama Aí sim Isso é Dário Raquel Vem, vem, vem Arrocha, meu filho Também aqui na fazenda São Francisco No parque de raquejada Chama Vai, 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 vai Sanfoneiro rearretado J. J. M. Zaldirinho Carroando tudinho Vai, vai, vai J. 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 M. Áudio e Vídeo Vai Quem quiser contratar Dário Vaqueiro pra seu evento É só ligar 981-95-3676 E você leva Dário Vaqueiro pra seu evento Nós toca em casamento, separação, churrasco, festa de 15 anos Tudo enquanto nós toca, meu filho Bora Obrigado aí que quiser contratar Nós toca em todo lugar Nas capoeiras, dentro de farinhada Tudo nós toca, não quero nem saber Saber que o pau trua, meu filho Bora E aqui é o filme Tem playback não, meu filho Mas o rapato é mesmo é no dedo Bora, Sanfoneiro Vambora Aí Galera de Matheus Olímpio Assim é bom que dá um alô pra todo mundo Equipe Nani Bora, Francisco Chaga Alô, Railão Meu amigo Osório Filho Um abraço Bora, Eduardo Paredão do Careca Tomou todas Olá, Laiane O alô O alô pra Janete e Loira Eita, poeira Regostosa Chega lá em casa Acho que eu vou cuspir um tijolo Só de barro Pense na festa boa O alô O alô pra galera da Motilha De Morrinhos Adiós Adiós O alô pra galera da Motilha O alô pra galera da Motilha O alô pra galera da Motilha